Sabe o que que é? É que esse tipo de homem que faz esse tipo de coisa que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje nem é gente, é energúmeno, idiota, retardado, cuzão Eu tenho certeza que se você, portador de testículos, não se encaixar em nenhuma dessas características que eu vou dizer aqui hoje, você vai conseguir identificar algum amigo, um irmão, um tio ou sei lá, até seu pai que é babaca desse jeito porque né, quem é que não conhece um cara que quando termina com a mulher ou pior ainda, leva um pé na bunda, começa a falar mal dela pra todas as pessoas e pior que isso, inventar coisas sobre a ex só pra sair de bonzão ou consegue piorar, você acredita? Consegue ficar pior do que isso que é aquele cara que começa a falar sobre as intimidades e particularidades dos dois enquanto eles eram um casal agora você imagina se esse cara que fala sobre as particularidades e intimidades deles enquanto casal, começa a inventar coisas sobre isso Vem, por quê? Diabos, você faria uma coisa dessa? Qual que é a lógica do cara usar um brocode o tempo inteiro e não falar sobre as particularidades do namorada e da relação que eles têm? Mas aí o cara termina e vai falar Eu não entendo! E apesar de a gente estar nos anos dois mil e vinte quase, né? Porque é dois mil e dezoito, fiquei meio perdida agora um pouco A gente ainda tem que enfrentar uns caras que estão vivendo na década de, sei lá, trinta e ficam por aí achando que só pela mulher ter uma vagina ela precisa saber todas as tarefas de casa e tem que ser ela que tem que fazer todas as tarefas de casa Porque, né, o cara acha que só porque ele tem um par de testículos ele não pode saber como sobreviver Porque, convenhamos, saber limpar sua própria roupa e fritar um ovo fazer um arroz, pagar as contas da casa nada mais é do que um manual de sobrevivência Mas não! Precisa de uma vagina pra poder sobreviver no universo Então gruda na sua mãe Nem sua mãe devia estar fazendo essas merda pra você E continuando nas questões domésticas vamos falar do filho da puta que abandona filho Porque todo mundo tem uma mania de achar que Ah, o cara abandonou a mulher enquanto ela estava grávida Abandonou a mulher quando ela estava com o filho Mano, não! Ninguém abandona a mulher A mulher é independente, ela dá uns pulos dela Se ela tem idade suficiente pra ficar grávida ela tem idade suficiente pra conseguir sobreviver O que o cara faz é abandonar a porra do filho dele Como que tem nego que consegue fazer isso, véi? Eu entendo que, ah, construção social, a porra toda Foda-se! Você não tem coração não, animal A coitada da criança não tem culpa dos rolos que eu sei sua ex ou sua atual resolver arrumar não E o cara que não entende que não é não Véi, falou não! Acabou! Parte pra próximas Vida que segue, segue o jogo, siga ela pelota Ai, mas ela pode estar querendo fazer com o doce Azar o dela! Pensa, pensa bem Quem tá perdendo mais? É você? De ficar insistindo? Ou é ela que não vai ter o gostinho de pegar você? Que é um cara... Vamos aumentar essa autoestima aí, né, porra? Se ela não quer, porque... porque ela não quer e você segue pra próxima Não tem que ficar mendigando! Beijo na boca de ninguém não! Transa de ninguém não! Vira que segue! Não, e aí o cara consegue às vezes dar uns pega na menina e aí vai transar E o que que ele diz? Ai, mas com camisinha é muito sem graça Parece que tá chupando bala com papel Não, peraí, esse quem fala é mulher, né? Véi, simplesmente não seja esse cuzão Não seja, mano, porque é ruim pra você Nego não entende, fica falando que Ai, camisinha é sem graça, aham, pega aí uma puta da ST que vai fazer o seu pau cair Então, e vamos ver o que que é sem graça Porque você acha que só porque a mulher é mulher não pode ter doença venérea não? E aí você fica insistindo pra não usar camisinha? E é mulher que tem que ficar se cuidando? Não seja burro, véi, porque isso é burrice, simplesmente, é pura burrice Você é burro, cara, que loucura, como você é burro E antes que vocês reclamem que, ah, dificilmente acontece isso da galera reclamar Geralmente reclama quando eu falo coisas sobre mulher Quando eu falo sobre homem, os caras não reclamam Porque eles sabem que eles dão essas bobeiras mesmo de vez em quando Ou que existem caras que dão essas bobeiras mesmo Mas vamos supor que vem alguém reclamar que eu não falei de mulher aqui Convenhamos que essa listinha de coisa energúmena as mulheres também podem fazer, né? Então antes de vocês reclamarem eu vou dizer o seguinte Hoje o dia foi selecionado pra meter o pau em homem Na próxima edição a gente vem meter o pau em mulher Porque aqui até nós não poupa ninguém, entendeu? Mas peraí, peraí, só pra vocês não falarem que eu não falei nada sobre mulher Eu vou deixar aqui um gostinho pro vídeo de mulher que faz isso nem a gente Que é o seguinte, mulher que quando o cara fala não pra ela Ela vai dizer que o cara é gay Miga, baixa essa autoestima, né? Queridona Você pode simplesmente ser uma chata do caralho e o cara não tá querendo nada com você E aí eu digo pra você a mesma coisa do cara Vira que segue, segue o jogo, siga ela pelota Música 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 Música